A CIDADE NO BRASIL E que de nova já não tem tanta coisa assim, é a Constituição de 88. Um pouco delirante, talvez, mas uma grande Constituição. Qual foi a participação do Ministério Público, seja ele federal, seja ele estadual, na elaboração dessa Constituição que o Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã? Quer dizer, como é que nós participamos e como é que essa Constituição impactou no Ministério Público? Existe realmente um MP antes da Constituição e depois da Constituição ou não foi tão relevante assim? Bom, como eu salientei antes, o Ministério Público não tinha, não vinha tendo, através dos tempos, uma posição definida. Nós, na Constituição de 67, chegamos a ser colocados no Poder Judiciário. Depois, em 69, isso foi corrigido. Não que seja nenhuma desonra, mas não é o nosso lugar. O nosso estatuto, a nossa lei orgânica, constava do Código de Organização Judiciária. Só em 47 surgiu, digo aqui no Ministério Público local, surgiu a primeira lei que tratou do Ministério Público separadamente. Além disso, o Ministério Público estava sofrendo uma restrição de... Do ponto de vista de posição, por exemplo, nós estivemos durante a Guanabara dentro da Secretaria de Justiça. Quer dizer, o secretário, que era o Alcino Salazar, e o procurador-geral, que era o Cordeiro Guerra. Então, tudo isso fazia com que nós tivéssemos uma séria de dificuldades. Toda essa precariedade a que nos referimos aqui, ela se apresentava por isso, que não tínhamos autonomia, não tínhamos orçamento próprio, não tínhamos isso, não tínhamos aquilo, etc. Então, a Constituição, ela teve... É claro que ela é o produto de toda uma evolução, não é? Apesar de ser uma lei da ditadura, a Lei Complementar nº 40, ela procurou institucionalizar, não é? Com limitações, etc., mas institucionalizou. Foi ditada na época do Figueiredo. Na época do Figueiredo. Era o nosso Leitão da Cunha, que era o ministro da Justiça. Com algumas... não podia deixar de ser o tom ditatorial, mas, de qualquer forma, institucionalizou. E, depois, isso foi evoluindo. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade, não é? De... ainda no governo Brizola, que tinha se comprometido a isso, de eleger o Procurador-Geral. Isso foi eleito o Procurador-Geral. Que, antes, o Procurador-Geral era de livre escolha do governador, não é isso? Ah, de livre escolha. Não é? Eu gostaria apenas de colocar que tive apenas uma questão de oportunidade cronológica de produzir o primeiro livro sobre os princípios institucionais do Ministério Público. Isso em 73, não é? Depois teve as outras edições. E me parece que... Foi ainda o Clóvis Paulo da Rocha que trouxe para o concurso essa matéria, não é? Dos princípios institucionais, que também ajudou a se pensar nesses princípios, não é? Inclusive as garantias, não é? As atribuições e assim por diante. Bom, no momento imediatamente anterior à Constituição, as dificuldades eram muito grandes. Eu lembro do Congresso Nacional em São Paulo, em que se procurava uma saída para o Ministério Público ter meios, poder se afirmar, etc. O que aconteceu é que a partir do trabalho da CONAMP e das associações, muito especialmente a nós, mas todas, não só a nossa, São Paulo, mas havia Ministérios Públicos muito ativos, como o do Espírito Santo, o do Rio Grande do Sul, o de Santa Catarina, o do Paraná, o nosso lá de Alagoas, por exemplo, era um Ministério Público ativo. E isso tudo fez com que todas essas forças se unissem e atuassem junto a constituintes de uma forma muito efetiva. Para assegurar o que acabou. Para assegurar. Quer dizer, essa posição dentro daquelas instituições que exercem funções essenciais a justiça e mais com uma posição de verdadeiro quarto poder, porque é claro que nós permanentemente sofremos tentativas e limitações sobre a capacidade investigatória. Tem sempre alguma coisa para nos diminuir. Exatamente. Até porque nós mexemos com os poderosos. É claro que não foi feito para desagradar ninguém, mas também não foi feito para agradar ninguém. Então, ele tem que contrariar muitos interesses, etc. Quanto mais ele se afirma, mais contrariedades haverá. Então, o Ministério Público ali na Constituição se colocou bem, embora não seja um poder, também não está subordinado, integrando nenhum poder e tem, enfim, as suas garantias. Mas sempre temos as limitações. O senhor poderia imaginar, ele chamando o senhor de novo, você poderia imaginar uma lava-jato sem essas garantias constitucionais? Sim. Não seria factível, porque na mesma hora... Sem posto de gasolina e sem Ministério Público não tem lava-jato. Isso aí não há dúvida. E sem automóvel para ser lava-jato? Começou, não pode gasolina? Sim. Não foi? Então, o Ministério Público se fortaleceu, sem dúvida nenhuma. E como disse ela, a Deia, nossa deusa, o Ministério Público criou-se uma noção de Ministério Público Nacional. Ah, sim. Sim, sim. Mas você sabe, tem sempre as forças contrárias, não é? Quer dizer, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, não é? Bom, mas eu quero fazer uma observação. Ele é um controle externo, né? Sim, sim, sim. Ele é um controle interno, ele é um controle externo. Externo, né? Mas tem uma particularidade aqui que eu acho que é digna de registro. É que naquela época, se eu não estou enganado, o Ministério Público Federal, que era a Procuradoria Geral da República, ela tinha uma dupla função, não é verdade? Eles tinham uma amarração institucional complicada. Porque ao mesmo tempo que eles eram promotores, procuradores... Eles eram procuradores da República. Eles eram procuradores do Estado. É, sem dúvida. Entendiam os interesses da União Federal. Você sabe, quando eu estive lá no Tribunal Federal, eles não sabiam lidar com a parte criminal. Bom, mas eu quero fazer uma observação. Ele é um controle externo. Sim, sim, sim. Ele é um controle interno. Ele é um controle externo. Externo, né? Mas tem uma particularidade aqui que eu acho que é digna de registro. É que naquela época, se eu não estou enganado, o Ministério Público Federal, que era a Procuradoria Geral da República, ela tinha uma dupla função, não é verdade? Eles tinham uma amarração institucional complicada. Porque ao mesmo tempo que eles eram promotores, procuradores, eles eram procuradores do Estado. Eles defendiam os interesses da União Federal.